Não foi uma negociação fácil porque já tinha outras equipes na frente, mas eu resolvi dar essa oportunidade de trabalhar em um lugar novo, em um lugar que eu não tinha trabalhado ainda aqui do lado de Curitiba, do Sul. Eu deixei os outros desafios que eu tinha até mais adiantado e procurei iniciar e aceitar esse novo desafio aqui do Paraná. Minha característica sempre me destaquei na força, velocidade, sempre chegar ao fundo, dar opção para os meus companheiros, opção de assistência. Também, no meu tempo na Europa, melhorei muito na marcação. Então, procuro estar sempre regular, procurando sempre estar mantendo a média para que a equipe possa evoluir quando eu estiver dentro do campo. Novas caras, um grupo jovem também por algumas partes, outros jogadores mais experientes. Eu gostei muito aqui do trabalho, do projeto do pessoal, a estrutura que tem, o clube. Estou muito feliz, muito empolgado, contente, porém com os pés no chão, para a gente fazer um trabalho com humildade. E creio que a minha visão foi como a visão de todos, de fazer um ano bom pelo Paraná, pelas pessoas que apostaram em nossa confiança. O Paraná teve um acesso, ano de 2017 foi um ano que deu tudo certo. E esse ano, não sei se as coisas vão se repetir, mas a gente quer esse caminho. Não vamos jogar sozinhos, tem outras equipes também que buscam o mesmo objetivo que o nosso, mas a gente está fazendo uma equipe forte, uma equipe que vai brigar sempre por coisas grandes aqui dentro. E eu tenho certeza que se um desses objetivos for o título, e eu tenho certeza que é, a gente vai buscar com toda a vontade, toda a dedicação. O melhor é estar todos nós juntos. Eu acho que da minha parte, nem da parte dos companheiros que eu tenho visto, vão faltar, né, dignidade, coração, enfim, aquele espírito, né, é um espírito que eu me enquadro, que é de vontade, de luta, às vezes vai faltar qualidade, vai faltar técnica, a gente vai na raça, vai no empurrão, entendeu? Então, assim, são características minhas, né, que eu me enquadro, mas eu tenho certeza que o grupo também estão com pessoas assim, que querem vencer, então, o recado que eu dou para o torcedor é esse, né, eu chego agora, não sei como é o movimento, aqui é assim, mas eu creio que também é um clube grande, de grandes torcedores, então é um estado que também carrega isso, né, e eu creio que se ele está do nosso lado, eu acho que vai ser uma coisa muito boa para a gente, porque a gente também vai depender muito deles.